Nós vamos aprender o Youtomu e o Youtomoteiro E tomem cuidado que esse Youtomu e o Youtomoteiro são muito parecidos Mas eu vou explicar para vocês direitinho Para que vocês possam entender a diferença entre o Youtomu e o Youtomoteiro Sem mais delongas, então vamos lá para a nossa aula Começando aqui então com Youtomu Como que funciona esse Youtomu? Basicamente ele é usado para falar que eu acho que vou Ou estou pensando E depois vocês vão colocar um verbo aqui Eu acho que vou ir embora Eu acho que vou beber E por aí vai Mas basicamente ele é usado para vocês contarem algo Que a pessoa ou que você pensou agora em fazer Então essa é uma parte muito importante Pensou agora em fazer Por causa que o outro que a gente vai ver é um pouquinho diferente Esse daqui você pensou agora Você acabou de pensar Ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa Ah, eu acho que eu vou embora Ah, eu acho que eu vou... sei lá Tá? É por isso que a tradução dele fica melhor com eu acho que vou Do que estou pensando Porque eu estou pensando Você também pode utilizar para falar que você está pensando em alguma coisa já faz tempo Não é esse caso O Youtomu não é que você está pensando muito tempo O Youtomu é porque você acabou de pensar em tal coisa Em fazer tal coisa Tá bom? E como que vocês usam o Youtomu? Vamos lá Basicamente é o seguinte É assim, né? Vocês vão pegar o verbo Pega o verbo Coloca ele lá na forma volitiva O que é a forma volitiva? A forma volitiva é quando você fala que você é vou Vou comer Vou beber Ou vamos, no caso, né? Vamos, né? Vamos, é isso É o vamos, né? Vamos comer Vamos beber Só que de uma forma informal Ok? E acrescenta o Tomo no final Esse Tomo é claro que você pode falar Tomo em maço também Que não tem problema nenhum Ok? Então vamos ver os exemplos para que vocês possam entender como que funciona esta gramática Então Vamos lá então, galera Vamos lá então Primeiro, vocês podem montar uma frase assim, ó Vamos ver Éto 例えば 今日は 牛丼を 食べよう と思います 今日は 牛丼を 食べよう と思います 今日は 牛丼 牛丼を 食べよう と思います muito bem Vamos lá para a parte O que é 今日? 今日 é hoje 牛丼 acho que todo mundo conhece 牛丼, né? 牛丼 que é aquele a cumbuquinha com arroz embaixo e a carne bovina em cima, né? 牛丼, né? E o tabeô, ele vem do verbo taberu de comer então como ficaria a tradução aqui ficaria assim eu acho que hoje vou comer gildon eu acho que hoje vou comer gildon ou então estou pensando em comer hoje gildon ou estou pensando hoje em comer gildon ou hoje estou pensando em comer gildon Ok? Muito bem Próxima frase então はい Atos de Tanaka-san to hanasou to omoymas 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 Muito bem Atos de depois Tanaka-san Tanaka-san hanasou vem do verbo hanasu de conversar Ela está na forma volitiva aqui de vamos conversar só que aqui é tomoymas então é como fica ali a tradução Eu acho que depois vou conversar com o Tanaka-san Atos de Tanaka-san to hanasou to omoymas ou então a tradução também pode ser Eu estou pensando em depois conversar com o Tanaka-san Tá bom? Muito bem Vamos lá O próximo Atama ga itai no de kyo a é 早く帰ろうと思います 頭が痛いので 今日は早く帰ろうと思います 頭が痛いので 今日は早く帰ろうと思います muito bem, vamos lá 頭, que que,頭,頭 e cabeça, né e o itai, itai é de dor, dor, dor 頭が痛 e cabeça tá doendo ので, por isso, porque 今日は早く帰ろうと思います 今日, hoje, né,早く vem do que? vem do早い, de rápido ou cedo, né, só que antes de você colocar um adjetivo i que早い é um adjetivo i, terminando com i é o早い, ele é um adjetivo i antes de você colocar um adjetivo i, quer dizer se você pega um adjetivo i e você vai colocar ele antes de um verbo, você tem que colocar ele na forma ku, você tem que tirar o i e adicionar o ku no lugar, né, pra transformar ele em um adverbo e o kaero é o que? é o kaero, de ir embora voltar, né, só que tá na forma volitiva, então fica kaero né, kaero então, como que ficaria? como a minha cabeça está doendo, ou então a minha cabeça está doendo por isso, né também pode ser, né como a minha cabeça está doendo eu acho que hoje vou ir embora cedo ou eu estou pensando em ir embora cedo também poderia ser, né 頭が痛いので 今日は早く帰ろうと思います ポイント目 porque, kensa é de inspeção exame só que esse kensa, normalmente é o kensa que a gente usa no trabalho, né kensa é de inspeção, né fazer inspeção de pecinha pequenininha ou inspeção de comida, né shio tomo imasu enrobo suru fazer então, eu acho que hoje vou fazer inspeção não é dependendo você pode falar exame também dependendo, né ok para o próximo frase Tanaka-san と 一緒に so uji o shio と思います Tanaka-san と 一緒に so jio shio と思います Tanaka-san と 一緒に so jio shio と思います はい Tanaka-san と 一緒に so jio shio shio と思います Tanaka-san Tanaka-san 一緒に é o junto, né 一緒に eu souji souji é ok souji é limpe limpeza, né limpeza shio é o verbo suru que está na forma volitiva, né shio tomoimasu então, como que ficaria então eu acho que vou fazer a limpeza junto com o Tanaka-san eu acho que vou fazer limpeza junto com o Tanaka-san ou então estou pensando em fazer a limpeza junto com o Tanaka-san ok muito bem deu para vocês pegarem então o tomoimasu porque a gente vai agora para a próxima parte, né próxima parte o que a gente vai ver agora agora a gente vai ver o que é super parecido que é o youtomoteiro youtomoteiro qual que é a diferença entre o youtomoteiro e o youtomoyimasu youtomoyimasu então né a diferença é simples gente a diferença é que o youtomoyimasu ele é o pretendo então você já está pensando em fazer aquilo já há algum tempo não é uma coisa que você acabou de pensar então é usado então é usado para você contar algo que a pessoa ou que você está planejando em fazer ou a fazer planejando em fazer já faz algum tempo aí você usa youtomoteiro tanto que se vocês verem o youtomoteiro vocês vão que ele está no gerúndio né é por isso que eu falei que na outra tradução é melhor nem traduzir direito como eu estou pensando né porque pensando no português é gerúndio né então ficaria melhor traduzir o youtomoyimasu como eu acho mesmo né ok e como que vocês usam o youtomoteiro simples basicamente a forma dele utilizar é o que ele é igualzinho a forma youtomoyimasu vocês vão trocar o youtomoyimasu por youtomoteiro ok então vamos lá então ver os exemplos com a frase youtomoteiro youtomoteiro né ok vamos lá então galera aí いきましょう né já começando com essa frase então よし é então 例えば 6月 から 東京 へ 引っ越そう と思って います 思って います hein 6月 から 東京 é para tóquio né hikikosu vem no verbo hikosu que que é hikosu que que é se mudar e fazer uma mudança de um lugar para um outro to omoteimasu então como ficaria então pretendo me mudar para tóquio a partir a partir mês 6 ou a partir de junho tá bom aí próxima frase はい 将来 は mangaka になろう と思って います 将来 は mangaka になろう と思って います 将来 は mangaka になろう と思 って います はい muito bem 将来 é o futuro esse é o futuro diferente de 未来 esse esse é o seu futuro seu futuro é um futuro que dá para você planejar dá para você imaginar chorai chorai é a mangaka que que é mangaka mangaka é aquela pessoa que desenha o mangá é ilustrador de mangá ni narou narou vem do verbo naru de se tornar ele indica uma transformação ficar se tornar virar né então como ficaria a tradução dessa frase é no futuro é pretendo me tornar um mangaka onde é esse quadrinho japonês ok aí próximo Desde. Mainichi, todos os dias. Mainichi é todos os dias. Rokuji seria às seis horas. Okiyo, vendo o verbo okiru, de acordar, levantar-se, ou acontecer, ocorrer também, né? Mas aqui a gente está usando como acordar mesmo. Mas como que ficaria? Pretendo acordar todos os dias às seis horas a partir de depois de amanhã, né? Ou depois de amanhã, pretendo acordar todos os dias às seis horas, né? Às seis horas, isso. Às seis horas. Ok? Muito bem, próxima frase. É... É... Ops... Da... Oh, cara. Daigetsu kara mooto benkyou shiyou to omote imasu. 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 Muito bem. O que que é daigetsu? Daigetsu é mesu que vem. Daigetsu kara a partir do mesu que vem. Mooto. Mooto é mais. Ele dá uma intensidade, né? Benkyou estudos. Benkyou suru. Estudar. Então ficaria como? Pretendo estudar mais a partir do mesu que vem. Daigetsu kara mooto benkyou shiyou to omote imas. Ok? Mooto bem. Vamos lá, mais on. Kone mooto benkyou shiyou to omote imasu. Yonju saai ni naru made ni kone mooto benkyou to omote imasu. Yonju saai ni naru made ni kone mochi ni naru ou to omote imasu. Muito bem. Vamos lá. Yonju saai é 40 anos de idade, né? Sai é contagem para a idade. Naru de se tornar. Yuma de até. Então até ficar com 40 anos. Até eu me tornar 40 anos. Até chegar na casa dos 40, né? Kanemoti ni naru ou to omote imasu. Kanemoti. O que que é kanemoti? Todo mundo acha que eu já ouviu essa palavra, né? Kanemoti é rico, né? Kanemoti. Ni naru. Vem do verbo naru. Então se tornar rico. Então como ficaria essa frase? Pretendo me tornar rico até eu ficar com 40 anos de idade, né? Yonju saai ni naru made ni kanemoti ni naru ou to omote imasu, né? Isso aqui acho que é um objetivo de muitas pessoas por aqui, né? Belezinha então, galera. Espero que vocês tenham entendido aqui, né? Feito tudo direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live aqui de hoje. Por favor, se você gostou, comenta, dá um joinha aí, tá? Que qualquer comentário, qualquer joinha que vocês colocam aí é um apoio enorme pra ajudar a espalhar essa live pra ter um alcance maior pra muitas pessoas aqui no Facebook e também em outros lugares, dependendo, né? Então por favor, comentem aí, dá um joinha e se tiver alguma sugestão também escreve aí nos comentários, tá bom? E é claro, não se esqueçam que nós, tanto eu quanto a Alessandra Campos, nós damos aulas particulares de japonês. Então se você está interessado em aprender Nihongo, por favor, acessa aqui, www.minadenihongo.jp ou então é só procurar no Facebook por Hiro Miyamoto ou Alessandra Campos e mandar uma mensagem lá que a gente conversa pra dar aula particular de japonês pra você, ok? E é claro, não se esqueça do Inmersão Japão. O Inmersão Japão tem o material de estudo mais barato de todo o Japão. Vocês vão pagar 1.000 yens por mês pra ter acesso a um monte de conteúdo que vocês vão receber no seu Telegram, tá? Falar que não tem 1.000 yens pra investir em aprender japonês, aí eu já não posso mais fazer nada, né? Por causa que aí você tá com um problema grave financeiro, né? Nem problema de interesse, né? Ok? Tá bom? Então só acessar aqui, www.inversãojapão.com E é claro, não se esqueçam de curtirem, aqui é a página da Fuji Art que é graças a Fuji Art que estamos fazendo essa live semanualmente pra vocês, tá bom? E eles também estão fazendo, procurando pessoas trabalhar E eles também estão fazendo essa live semanualmente pra vocês, tá bom?